Apresento pra vocês minha nova aquisição, lavadora Cons Facilite 10kg CWE10 com interior da CWC10, mas é a mesma coisa, só muda que o anel da CWC10 é verdinho claro o da CWC é verde escuro. A régua do cesto da CWC10 é roxo, igual a da CWS porque é moderna e a da CWC é antiga, mas não interfere em nada. A CWC usa agitador multifuncional e cesto de plástico a CWC também é agitador multifuncional e cesto de plástico. O filtro e o dispenser eu tô lavando não tá aqui, eles tão de molho. Ela tá em nível 1 pra tirar poeira. Vamos começar na agitação delicada Vou pegar o tripé Delicado As agitação normal E o programa pano de limpeza com agitação da função mais secas Que seria agitação turbo Nesse programa, depois do molho, ela também muda a agitação. Ela fica com uma agitação ampla igual da CWC12 Esse é o melhor programa pra lavar roupas muito sujas ou encardidas Agora então eu vou tá colocando ela pra drenar Tá com ar na bomba. Quando tem ar é só abrir e fechar a tampa que o ar sai É isso aí Ela tava meio suja, né Empoeirada aqui dentro Antes de eu usar, eu precisava fazer essa primeira limpeza pra tirar o cisco Uma saiu aqui do lugar Uma saiu aqui do lugar Uma saiu aqui do lugar E é isso aí, gente Essa foi a primeira lavagem da CW-E10 Espero muito que tenham gostado Em breve tem vídeo dela completo Lavando roupas Essa máquina maravilhosa Eu adoro ela É isso aí Tem mais uma novidade aqui pra apresentar pra vocês, ó Hehehe